A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já teve o privilégio de levar uma pessoa a Cristo? Você já teve a alegria de gerar um filho espiritual? Você já teve a grande aventura de compartilhar o Evangelho com alguém e ver essa pessoa nascendo de novo e se tornando um filho de Deus, um membro da Igreja do Deus vivo? Este é o grande desafio para a sua alma, você ser um ganhador de almas para Jesus, você ser um evangelista, você ser um ministro da reconciliação e ser um embaixador de Deus. O programa de hoje vai falar sobre evangelização como um estilo de vida. E eu gostaria de desafiar você, sua família e seus amigos para assistirem a este programa, porque Deus tem um desafio para a sua vida e certamente por meio de você, muitas outras pessoas hão de ser abençoadas. Não perca no programa Verdade e Vida de hoje, uma entrevista com o reverendo Yanko sobre o cal chamado para acordar o leigo. O videoclipe com o quarteto Kletos interpretando Vinde Cristãos. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos hoje a presença do reverendo Yanko, pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva, Pacaembu, São Paulo. E seja bem-vindo, reverendo. Obrigado. Eu estou muito feliz em estar contigo. Esse é realmente um momento que eu agradeço muito a Deus, é a igreja para servir ao povo de Deus. Reverendo, o senhor começou a plantar uma igreja, a Igreja Água Viva, há quase seis anos atrás, ali no Pacaembu, com sete pessoas, através do discipulado. Como foi essa experiência? Como é evangelizar através de pequenos grupos? Se isso tem a mesma conotação de G12, de igreja em células? Eu gostaria que o senhor explicasse essa sua experiência. Muito bem. Tudo começou com o meu ministério mesmo, que eu já trabalhava na igreja, como a gente fala, tradicional e assim por diante, conservadora. Mais de dez anos, mas o que foi motivado mesmo, realmente voltar àquele espírito da igreja primitiva mesmo. E voltando à Bíblia, nada mais será discipulado do Senhor Jesus Cristo. Então, não ser discípulo de tal pastor, tal líder, mas ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E assim eu comecei a igreja, já com essa intenção, com sete pessoas, fazendo treinamento espiritual, quer dizer, discipulado. E assim que nós treinamos, dois anos, três anos, priorizando a edificação do povo mesmo, a pessoa. E assim que nós trabalhamos. E também gostaria de comentar sobre essa diferença entre gedode e discipulado, porque agora está muito moda essa palavra. Mas tem um ponto positivo, gedode, de seu crescimento assim. Mas o que é importante é, gedode pode ser fragmentação da igreja, como a palavra fala, como célula. E mais esse discipulado, esse pequeno grupo familiar, é mais ou menos o que Coríntios fala, que é membros, cada membro que soma a final de edificação do corpo de Cristo. Então, um discipulado pode, pastor, conviver e ainda supervisionar e também dar assistência para servir, para que seu líder realmente seja pastor dos seus membros, seu redor, assim por diante. O nosso presidente do Supremo Conselho, o reverendo Roberto Brasileiro, esteve com o pastor fundador, pastor John Ock, lá na Igreja Preteriana Sarang, na Coreia. E lá ele conversou, viu o crescimento da igreja, a forma que a igreja cresce com doutrina, e convidou o reverendo John Ock para que estivesse aqui no Brasil. E ele vai estar aqui no Brasil dando um curso chamado CAL, fazendo uma conferência, né, chamada CAL, durante alguns dias, e voltados para os pastores preterianos, chamados para acordar leigos. O que vem a ser esse CAL? Eu poderia dizer que foi realmente providência de Deus, Deus que preparou tudo isso, porque o reverendo Roberto Brasileiro, ele estava muito angustiado no sentido de preocupação de reerguer a Igreja Presbyteriana do Brasil, para que a Igreja seja realmente igreja missionária, agente celestial, dessa face da terra, com o nosso contexto. E assim nós discutimos, aí mesmo tempo veio o convite pessoal do reverendo John Ock, que ele fundou sua igreja com esse base de discipulado, 28 anos atrás, com 12 membros, mas uma das igrejas preterianas que lidera toda a espiritualidade da Coreia do Sul, no momento, até essa igreja que deu reviravolta da igreja do Puyung-chô, que estava muito desesperado, que estava realmente, estava em recessão da igreja, e a equipe dele que treinou todos os pastores lá, para voltar a esse disciplado, que ele agradece muito a Igreja Presbyteriana da Coreia, para essa reviravolta da sua igreja. E assim nós fomos lá e participamos dessa conferência, e realmente eu lembro bem como o reverendo Roberto Brasileiro, ele submetia com toda a seriedade, com a humildade, para aprender. Ele foi muito impactado, porque pneumatologia e eclesiologia eram muito de acordo com a nossa doutrina mesmo. Então, e assim que nós discutimos, e o reverendo John Ock, ele atendeu, e por isso que ele vai trazer toda essa equipe para realizar essa conferência aqui no Brasil. Então, é realmente um impacto grande, no entanto, refletindo toda essa vida, nada mais Deus estava por trás, dirigindo esse caminho para nós. Nós vamos voltar a uma outra oportunidade, porque o nosso tempo se foi, mas eu gostaria só de enfatizar aqui que nós vamos ter um período para inscrição para o CAL, que é 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Nós só temos 500 vagas, são duas vagas para cada presbitério espalhado por todo o Brasil, que estão se reunindo agora no mês de dezembro, janeiro. Então, tem que, assim que escolher os dois representantes do presbitério, tem que fazer imediatamente a inscrição. Então, nós vamos voltar a uma outra oportunidade para que o senhor possa falar sobre essa questão de evangelização através de pequenos grupos, que é um assunto que nós temos muito interesse para que o povo preteriano, principalmente o leigo, possa estar realmente evangelizando e cumprindo a missão do senhor Jesus. Muito obrigado, reverendo John. E nós vamos voltar numa próxima oportunidade. Nós vamos a essa música e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma Vida Melhor Vem de cristãos com gratidão cantar Vem de cristãos cantar Aleluia, amém A Cristo Rei louvai Aleluia, amém De todo coração Com fé e gratidão Cantai com devoção Aleluia, amém Com gratidão Com gratidão sim Alegres com fervor Aleluia, amém Remei a Deus louvor Aleluia, amém Ele nos guiará Sempre nos guardará Nunca nos faltará Aleluia, amém Aleluia, amém Vozes bem ao perguém Aleluia, amém Com toda a sua guém Aleluia, amém Oh, adorai a Deus Sempre nos filhos seus Na terra e lá no céu Aleluia, amém Aleluia, amém 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 Há alguns anos A igreja protestante No mundo inteiro Reuniu-se em Lausanne Na Suíça Para discutir a questão Da evangelização mundial Depois de debates Discussões e estudos Sintetizaram A missão da igreja Numa única frase Lapidar O propósito de Deus É o evangelho todo Por toda a igreja Em todo o mundo A toda a criatura Esta é a obra que Deus tem Para você A evangelização Como um estilo De vida A evangelização não pode ser apenas Um apêndice Na vida e na agenda De uma igreja A evangelização não pode ser apenas Um programa Numa ocasião especial Por pessoas especiais Mas a evangelização Há de incluir Toda a igreja Todos os salvos Porque todo aquele que foi chamado Para o evangelho É enviado a pregar O evangelho Eu quero no texto de João capítulo 4 Versos 31 a 38 Focar algumas verdades Importantíssimas Em primeiro lugar Nós precisamos de visão Para fazermos a obra da evangelização Jesus disse Erguei os vossos olhos E vejo os campos Pois já branquejam para a ceifa Nós precisamos Ter visão Dos campos brancos Prontos para a colheita Temos que olhar Para as multidões Para as nações Para as etnias Para aqueles que estão ainda longe Que precisam ser alcançados De todas as raças Povos Línguas E nações Aqueles por quem Cristo Verteu o seu sangue na cruz Que precisam ser agora chamados Pelo evangelho Nós precisamos ter visão Primeiro De que o homem está perdido Sem Deus Não importa se ele é um doutor Ou um analfabeto Se ele mora numa metrópole Ou embrenhado numa selva Se ele é religioso Ou se ele é ateu Sem Cristo O homem está perdido Irremediavelmente perdido A ignorância A ignorância não é um outro atalho Ou não é um outro caminho Para o céu A ignorância Não isenta você Da culpa A Bíblia diz Que aqueles que Mediante a lei Pecaram Mediante a lei Serão julgados Aqueles que Sem lei Pecaram Sem lei Perecerão Agora preste atenção Na outra coisa Nós precisamos ter visão De que Nesse mundo Também As falsas religiões As seitas Heréticas Se multiplicam E crescem Assustadoramente Para você ter uma ideia Na Índia O segundo país Mais populoso Do mundo Há cerca de 360 milhões De deuses Quase que Há Um Deus Para cada Dois habitantes Da Índia Até a vaca É considerada Divina Na Índia O Japão O segundo país Mais rico Do planeta Ainda o povo Se prostra Diante de Buda Uma imagem Queimando-lhe Incenso E adorando-o Como se fosse Uma divindade Quando você Para para perceber No continente Africano Onde A pobreza A exploração É tão grande Ainda hoje Para você ter uma ideia Daquele vasto continente Apenas 1,2% Da renda mundial Procede da África Das 40 nações Mais pobres Do planeta 32 delas Estão na África Ainda das 1,800 Línguas Faladas na África Nós só temos 107 línguas Que tem hoje Disponível A palavra de Deus Há mais de 40 milhões De africanos Que não tem sequer João 3,16 Em sua língua Não tem acesso A palavra de Deus Nós temos Que levantar Os nossos olhos Para ver Que na Ásia Nós temos Um vasto Território Dominado Dominado Pelos Islâmicos Pela religião Islâmica Onde A totalidade De 21 21 nações É totalmente Puramente De pessoas Muçulmanas Sem quase Nenhuma presença Da igreja cristã Em alguns países Como Arábia Saudita Como Egito E outros mais É proibido Pregar o evangelho E aqueles Que se convertem A Cristo São implacavelmente Perseguidos Nós temos Que levantar Os olhos Para ver Que das 1981 Línguas Faladas Na Ásia Apenas Em 97 Delas Nós temos A palavra De Deus Traduzida Nós precisamos Levantar Os nossos olhos Para ver O que está Acontecendo na Europa O berço Do cristianismo O berço Das missões Mundiais Hoje a Europa Vive uma realidade Pós cristã Na Inglaterra País que enviou Tantos missionários Para o mundo Hoje apenas 4% Da população Frequenta Uma igreja Evangélica Se você perceber Nos últimos 50 anos O islamismo Cresceu 500% O hinduísmo Cresceu 167% O budismo Cresceu 147% E o cristianismo Só cresceu 50% Nós estamos vivendo Um tempo Em que A América Latina Está dominada Pelo misticismo Seja pela feitiçaria Seja pela idolatria Seja pelos movimentos Chamados evangélicos De mãos dadas Com o misticismo O que está florescendo Rapidamente Na nação brasileira E na América Latina Não é propriamente O evangelho Mas um outro evangelho Um evangelho híbrido Sincrético Misturado Semi-pagão Que deixou de lado A mensagem da cruz A pregação do evangelho Do arrependimento Do pecado Da fé genuína No Senhor Jesus Cristo Se prega hoje Sobre prosperidade Se prega hoje Sobre milagres Se prega hoje Sobre cura Mas não se apresenta O evangelho Da graça E da salvação Para o povo brasileiro Para o povo Da nossa América Latina Quando você vai Para a América do Norte Você vai perceber Que o liberalismo teológico Matou as igrejas Muitas igrejas Conhecemos Muitas igrejas mortas Nós estamos vivendo Um período E um processo Antidenominacional Ou pós-denominacional Também chamado De um período Pós-cristão Então o Senhor Jesus Alerta a sua igreja Levantai os olhos E vede os campos Pois eles Já branquejam Para a ceifa Temos que olhar Por exemplo Que algumas seitas Florescem Nós fomos criticados Como protestantes De termos sido Instrumentos de Deus Para a abertura Dos países Do leste europeu Da queda Do comunismo Mas quando o comunismo Caiu Quem distribuiu Literatura no leste europeu Foi aceita Heréticas Testemunhas de Jeová O grupo religioso Que tem a maior Imprensa religiosa Do mundo Precisamos levantar Os nossos olhos E ver essa situação Mas mais do que isso Nós precisamos também Não apenas de visão Nós precisamos Precisamos de paixão Para fazer a obra De Deus Eu estou convencido De que a ausência De evangelização Na igreja Através da igreja No mundo Não é por falta Não é por falta Apenas de método Não é apenas Por falta De conhecimento Mas é por falta De paixão É por falta De fogo No coração De entusiasmo Na alma De compromisso Com o reino De Deus Preste atenção Nisso A evangelização É uma obra Imperativa É uma ordenança De Deus É uma ordem De Deus Eu e você Não temos opção Se nós fomos Alcançados Pela salvação Nós nos tornamos Ministros Da reconciliação Segundo lugar A evangelização É uma obra Não apenas Imperativa Mas é uma obra Intransferível A ONU Não pode evangelizar O governo Não pode evangelizar As instituições Educacionais Não podem evangelizar A evangelização É uma tarefa Exclusiva Da igreja De Deus Só aqueles Que foram alcançados Pelo evangelho Podem anunciar Este evangelho Mas ainda Em terceiro lugar A evangelização É uma tarefa Imperativa Intransferível Mas também A evangelização É uma tarefa Impostergável Inadiável Se nós Não ganharmos A nossa geração Nesta geração Nós teremos Fracassado Rotundamente Com a nossa missão O Instituto Mood Pesquisou Esta matéria E descobriu Que apenas 5% dos crentes Já levaram Uma pessoa A Cristo 95% Dos crentes São estéreis Espiritualmente No sentido De não gerarem Outros filhos Espirituais Se este fenômeno Fosse um fenômeno Biológico A raça humana Estaria Em risco De extinção A igreja Precisa Acordar Para este fato De que nós Precisamos pregar A tempo E a fora De tempo Precisamos dizer Como apóstolo Paulo Ai de mim Se eu não pregar O evangelho Precisamos voltar A crer Na beleza Na profundidade E na eficácia Desta mensagem Porque Paulo Diz assim Eu não me envergonho Do evangelho Porque o evangelho É o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Mas em terceiro lugar A evangelização Exige Também Compromisso A Bíblia diz assim Abre a tua boca E eu A enxerei Sabe Deus é quem tem Palavra Para dar a você Para você Partilhar Na mesa de Deus Tem pão com fartura Nós não precisamos Criar a mensagem A mensagem Está na palavra De Deus Pregue a palavra Pregue o evangelho Puro e simples Você não tem que Pregar as novidades Do mercado da fé Você não tem que Pregar as mensagens Dos aventureiros Da fé Você não tem que Pregar sonhos Visões e revelações Estranhas As escrituras Pregue a palavra De Deus Porque a palavra De Deus É viva Porque a palavra De Deus É poderosa Porque a palavra De Deus É o único instrumento Que ele mesmo Estabeleceu Para chamar Aqueles por quem Cristo verteu O seu sangue Este é o momento Em que você tem O desafio De compartilhar Desta mensagem Bendita Desta mensagem Salvadora Aqueles que estão Na sua família Aqueles que estão Lá no seu contexto De trabalho Aqueles que estão Na sua sala de aula Os seus vizinhos Os seus parentes Os seus amigos Leve esta mensagem De vida De esperança E de salvação Mas em último lugar A evangelização Exige mais do que isso Exige investimento Primeiro investimento De recursos Jesus disse Levantai os olhos E veja os campos Porque já branquejam Para a ceifa Quando um campo Está maduro Está branco Para ser ceifado Ou você o colhe Ou você o perde Não dá para esperar A igreja de Deus Precisa alocar Os recursos de Deus Para fazer a obra De Deus No tempo de Deus Para a realização Dos projetos de Deus É dito E comprovado isso Que os crentes Gastam mais dinheiro Com cosméticos Do que com o reino De Deus Nós precisamos Investir os recursos Que Deus colocou Em nossas mãos Para levar este evangelho Até os confins Da terra Para enviar missionários Para todas as etnias Para traduzir a bíblia Para todas as línguas Para que a palavra De Deus Possa estar Nas mãos De todas as Nações De todos os povos De todas as tribos Para que a evangelização Possa ser incrementada E desta maneira Nós possamos apressar A volta do Senhor Jesus Cristo Mas deixa eu lhe dizer ainda Que este investimento Não é apenas de recursos materiais Precisa existir um investimento Da nossa vida Você precisa estar comprometido Com esta causa Você precisa ser Um embaixador de Deus Você precisa ser Um ministro da reconciliação Você precisa ser Boca de Deus Para levar a mensagem De Deus Aos que estão errantes Indo para a condenação eterna Evangelizar é um ato de amor Evangelizar é um ato de compromisso Evangelizar é o ato Da maior expressão De ternura Por aqueles Que estão perdidos Se você encontrasse alguém Incendiando-se numa casa Clamando por socorro Certamente você não passaria Em frente a esta casa passivo Então A Bíblia diz Que aqueles que estão sem Cristo Estão perecendo no fogo Estão indo para um abismo De perdição eterna E você que conhece o caminho Você que conhece a verdade Você que já encontrou este caminho Que é Jesus Que já entrou por esta porta Que é Jesus Não só negue esta mensagem Da salvação A aqueles que estão A sua volta Levante-se no poder Do Espírito Santo E pregue a palavra de Deus E eu estou seguro disso Que Deus vai honrar você Porque o Evangelho É o poder de Deus E quando você prega Este poder de Deus Ele é uma dinamite Que explode os corações mais duros Que abre as fronteiras Mais fechadas Para que haja salvação Para que haja alegria no céu Deus quer usar você Deus quer instrumentalizar você Você que é criança Você que é junior Você que é adolescente Você que é jovem Você que é um homem Que é uma mulher Que é um ancião Que é um anciã Você que é um pastor Você que é um líder da igreja Você que é um novo convertido Abra o seu coração Abra a sua boca E leve esta mensagem da salvação A aqueles que estão à sua volta E eu estou certo disso Que a colheita será farta Que a colheita será abundante E que você semeando com lágrimas Vai colher com júbilo E quando você chegar no céu Os frutos abençoados Do seu trabalho Vão estar lá E você então se alegrará Com o Senhor Por esses tão abençoados E farturosos feixes Que você vai colher Que Deus abençoe você Que Deus desafie você Que você se torne um instrumento Nas mãos de Deus Para a evangelização dos povos Verdade e vida Mostrando o caminho do perdão E da vida eterna Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Evangelização Esse foi o tema Da mensagem Que o reverendo Hernandes Acabou de pregar O ID É pra mim e pra você Porque Deus amou A mim e a você De tal maneira Que deu aquilo Que ele tinha de melhor O seu próprio filho Jesus Para morrer Naquela cruz Naquele calvário No meu e no seu lugar E por conta disso Hoje temos a certeza Da nossa salvação E da vida eterna Em Cristo Jesus Se você deseja adquirir A mensagem Evangelização Ligue agora mesmo 0800 119 105 E alguém aqui na LPC Terá o imenso prazer De disponibilizar Essas mensagens Tanto na mídia DVD Como em CD 0800 119 105 Estamos com uma promoção De final de ano O DVD número 2 Do programa Verdade e Vida E o CD Cânticos Congregacionais Da CNE Então você ligue também Agora mesmo E adquira Esta promoção Do programa Verdade e Vida E dê de presente Para o seu amigo Para o seu familiar De certo Deus operará Uma grande transformação Através dessas mensagens Em DVD E as mensagens cantadas Do Cânticos Congregacionais Mas queremos também Agradecer a você Os e-mails que você tem passado Através do programa Verdade e Vida Arroba IPB.org.br Nos incentivando Dizendo como O programa Verdade e Vida Tem chegado aí Na sua região Aqueles que tem orado Diariamente Pelo programa Verdade e Vida Contribuído Graças a Deus O Senhor tem suprido Todas as nossas necessidades E queremos contar Muito mais com você Divulgando O programa Verdade e Vida Aí na sua cidade No seu local de trabalho E agora nós temos também O nosso site O site novo Do programa Verdade e Vida Que você acessa Pelo portal da Igreja Perteriana do Brasil www.ipb.org.br Quando abrir ali o site Você vai clicar Num banner Do programa Verdade e Vida E assim Entrando no site Do programa Verdade e Vida Você terá a oportunidade De assistir A qualquer hora do dia Da noite Programas Verdade e Vida Já temos ali Mais de 40 mensagens Que você pode clicar A mensagem Escolhendo pelo tema E assim você estará Também ouvindo mais A mensagem da palavra De Deus Através do site Do programa Verdade e Vida Divulgue www.ipb.org.br E ali você clica No banner Verdade e Vida E assista o programa Verdade e Vida Ali a qualquer hora do dia Da noite Qualquer dia da semana Qualquer dia do ano Queremos abençoar Sua vida Através do site Do programa Verdade e Vida Até o próximo programa Antes convidamos você Para que esteja amanhã Na igreja prerbiteriana Mais próxima da sua residência Escola dominical pela manhã Culto pela noite Você é o convidado Do Verdade e Vida Até o próximo programa Até lá E que Deus muito o abençoe Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil E que Deus muito o abençoe